Estratégicamente privilegiada para apreciar o pôr do sol. Projeto arquitetônico tombado pelo município, ponto de encontro no meio da natureza. Como tem história essa ponte metálica? Eu vinha, na verdade, passear com amigos, namorar, e era uma grande alegria. A reforma da ponte metálica vai preservar a arquitetura original. A obra é coordenada pela Superintendência de Obras Públicas do Governo do Estado, com previsão de seis meses para a conclusão do projeto. A ideia é recuperar um dos principais pontos turísticos de Fortaleza. O Ponte dos Ingleses é um ponto turístico da cidade, um bem histórico da cidade, que inclusive ele é tombado, mas que passou por um processo de deterioração com o tempo. Também na ressaca do mar que teve há uns dois anos atrás, ela ficou praticamente inviável de ser utilizada como ponto turístico. A reforma já começou pelo acesso à ponte. Essa área será toda transformada, do jeito que a ponte merece. O piso da ponte, que antes era de madeira, agora será de concreto. Também estão previstas mudanças na acessibilidade ao equipamento. A entrada contará com escadas, rampa e bicicletários. Itens de paisagismo e arborização. Tudo para reconstruir um dos mais belos pontos de encontro da cidade. Essa reestruturação já começou, a ponte está bastante estragada, a gente precisa fazer a recuperação do concreto que tem lá, do aço que tem lá. Toda a estrutura da ponte vai ser recuperada agora, nesse momento. E em seguida a gente vai fazer a segunda etapa da obra, que vai ser de responsabilidade da Secretaria de Turismo do Governo do Estado. Assim, a paisagem voltará a ser uma das mais apreciadas de Fortaleza. Boa para passear, tirar foto, se reenergizar, como nos velhos e bons tempos. Muito movimentado, cheio de turistas, de todos os lugares, de Fortaleza, do Brasil todo, estaria aqui, olhando a imagem, tanto de dia como de noite. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti